Carriou, carriou, sete noites, sete dias Quando a minha filha chegou, meu dia só com alegria Ele vinha o meu céu hoje, meu vovado na cena Quando a minha filha chegou, meu dia só com alegria O seu rodó que não é rosa A minha filha chegou, meu dia só Salam a nossa banda, salam a todas as mamães Que a nossa mãe me campanha Carriou, carriou, sete noites, sete dias Quando a minha filha chegou, meu dia só com alegria Carriou, carriou, sete noites, sete dias Quando a minha filha chegou, meu dia só com alegria Quando a minha filha chegou, meu dia só com alegria Quando a minha filha chegou, meu dia só com alegria Quando a minha filha chegou, meu dia só com alegria E a nossa filha chegou, meu dia só com alegria E a nossa filha chegou, meu dia só com alegria Ou seja, que a minha filha chegou, meu dia só com alegria Ou seja, que a minha filha chegou, meu dia só com alegria Caboclo, guerreiro, tu és a nação do Brasil, tu és a nação brasileira, caboclo, das polis da nossa bandeira. Caboclo, guerreiro, tu és a nação do Brasil, tu és a nação brasileira, caboclo, das polis da nossa bandeira. Caboclo, guerreiro, tu és a nação do Brasil, tu és a nação brasileira, caboclo, das polis da nossa bandeira. Caboclo, guerreiro, tu és a nação brasileira, caboclo, das polis da nossa bandeira. Caboclo, guerreiro, tu és a nação brasileira, caboclo, das polis da nossa bandeira.